Bom dia pessoal, o que vocês vão ver agora foi um momento muito especial, a meu ver é um evento digno de ser divulgado e também com prioridade na agenda cultural da cidade de Fortaleza e também do estado do Ceará. Esse evento eu estive lá agora no dia 30 de março e foi muito bom mesmo, além de ser uma grande amostra cultural que destaca também pela organização do evento, a começar pela recepção e o empenho dos guias que acompanham os visitantes e também o material exposto, que são verdadeiras relíquias, muitas delas centenárias. Então parabéns aí, viu, certo? Vamos conferir então. Em tempo estão de parabéns os administradores do Museu de Cultura Cearense e também do Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar, lá de Fortaleza, no estado do Ceará. Inaugurada em 28 de abril de 1999, a exposição de longa duração ao Vaqueiros, localizada no piso inferior do Museu da Cultura Cearense. Inaugurada em 28 de abril de 2019, a exposição de longa duração ao Vaqueiros, localizada no piso inferior do Museu da Cultura Cearense. Inaugurada em 29 de abril de Nanolúmina, localizada no piso inferior do Museu da Cultura Cearense. O Vila do Marco e Educação de Novo, localizada no piso inferior do Museu da Cultura Cearense. Inaugurada em 29 de abril de 2019, a exposição de longa duração ao Vaqueiros, localizada no piso inferior do Museu da Cultura Cearense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí